Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Eu sou a Fê, sou designer. Trabalho com o desenvolvimento de marcas de forma autêntica e estratégica. Se você quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, eu vou deixar um link aqui no box de informações. Então agora chega de papo e vamos logo ao que interessa. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre atendimento ao cliente e as formas de comunicação que a gente pode ter com eles. Bora pro vídeo! Primeiro de tudo a gente precisa definir os canais de comunicação que a gente vai ter com os nossos clientes. E isso pode variar de cliente pra cliente e ao longo do vídeo eu vou contar como. Vou começar falando um pouquinho sobre os canais de comunicação e as características deles. Vamos falar primeiro do WhatsApp, Telegram ou qualquer outro meio de mensagens instantâneas. Como esse próprio nome já diz, servem pra troca de mensagens de forma rápida. Sem muita reflexão sobre o assunto. Então pensou, já escreveu, já enviou a mensagem e é isso. Então esse meio ele é ótimo pra troca de informações rápidas ali sobre algumas dúvidas do processo de criação, sobre algumas perguntas do briefing, até mesmo sobre as propostas que você enviou, sobre valores, enfim, qualquer dúvida que o cliente tenha. Agora a gente precisa tomar cuidado com algumas situações, como por exemplo, o envio de documentos importantes, como o briefing e principalmente a apresentação do projeto. Documentos como a apresentação e o briefing, documentos que precisem de uma avaliação, de que o cliente precisa olhar com calma, com paciência, analisar aquilo ali mesmo, eu não recomendo que seja enviado por esse meio de mensagens instantâneas. Aí você tá se perguntando, poxa Fernanda, mas por que? É muito mais fácil, é rápido. Pá, enviou ali, o cliente já recebeu. Sim, é mais rápido e é mais fácil, mas não quer dizer que seja o melhor. Principalmente a apresentação, porque a gente quer que o cliente analise a apresentação com calma e não com pressa. E provavelmente quando ele já recebe uma mensagem, a intenção dele é já dar um feedback na hora. Ou ele pode abrir ali a apresentação e falar, Ah, eu amei, era tudo que eu queria, era assim mesmo, tá ótimo, me apaixonei. Ou ele também pode falar, Ah, eu gostei, mas não era bem isso, talvez a gente precise mudar isso, aquilo, aquilo outro, enfim. E como é algo que precisa ser visto com calma, eu recomendo que o envio da apresentação e briefing e documentos importantes seja feito por e-mail. Vou contar uma coisinha pra vocês. Lá no início, quando comecei a trabalhar com design gráfico, eu fazia os envios de tudo, né, praticamente. Toda a troca de informações, todos os documentos ali importantes do processo ali, eu enviava por WhatsApp, porque era fácil, porque era rápido, o cliente já recebia aquela informação, já recebia a apresentação. E já aconteceu várias vezes do cliente me retornar, Poxa, Fernanda, eu amei, era isso que eu queria, você acertou em cheio. Ia lá, toda felizona, faceirinha, ia, começava a fechar os arquivos pra entregar pro cliente. E aí, depois de algumas horas, ou até mesmo no outro dia, o cliente voltava e falava, Poxa, andei pensando um pouco melhor, e talvez a gente possa mudar isso aqui, talvez a gente possa alterar tal coisa pra ver como fica, se dá pra ficar melhor ainda. E outra, esse tipo de troca de informações, principalmente pra essas partes importantes como a apresentação, ah, altera isso, altera aquilo, testa isso, testa aquilo, essas mensagens e informações picotadas, assim, não é legal. O interessante seria que o cliente parasse um tempo, refletisse sobre o que ele quer alterar, tudo bem ter alteração, todo projeto pode ser que tenha alguma alteração, mas então que ele faça isso analisando todos os pontos e com muita calma. E com o e-mail, a gente consegue ter isso, porque o cliente não vai responder de qualquer jeito. A pessoa precisa parar pra responder um e-mail. E isso acontecia mesmo eu explicando pro cliente, analisa com calma, não precisa me dar um retorno agora de imediato, pode ficar tranquilo, amanhã você me dá um retorno, ou depois de amanhã pode analisar com muita calma. Mas, essas coisas acontecem, aconteciam muito quando eu enviava por WhatsApp. Quando comecei a fazer o envio por e-mail, as coisas mudaram muito, por isso que eu tô trazendo esse vídeo pra vocês. Já que a gente entrou no assunto do e-mail, vamos falar sobre esse e-mail ali, esse canal de comunicação. Como ele é um pouco mais formal, e por ser assim, quando a pessoa vai responder o e-mail, ela precisa parar o que ela tá fazendo, ela precisa ler o que ela recebeu, pra ela poder responder as dúvidas, ou até mesmo ali responder o que ela quer ali no projeto. Se ela aceitou, se ela gostou, se ela não gostou, o que ela quer alterar, enfim. Esse canal, ele tem uma maior chance de reflexão na resposta, porque a pessoa vai pensar sobre o assunto pra poder tá elaborando uma resposta. Eu recomendo muito o uso do e-mail pra envio das apresentações, do briefing, de todos os documentos que vocês consideram importantes ali pro projeto da identidade visual, tá? Outra forma de comunicação que a gente também pode ter com os clientes é por meio de reuniões. Sim, eu sei que nem todo mundo gosta ali de reunião, mas tem clientes que gostam e preferem esse tipo de atendimento. Em alguns casos, elas são muito importantes, e caso você sinta a necessidade de agendar uma reunião com o seu cliente, eu recomendo que você faça. Ela pode ser muito esclarecedora, até porque você consegue ver o seu cliente, ver ali como tá a fisionomia dele, se ele tá gostando das informações que você tá passando, se ele não tá, você consegue ter um contato muito melhor por meio da reunião. Tem pessoas que trabalham com reunião, no processo do briefing, até mesmo reunião de apresentação do projeto, de entrega, então você pode fazer uma avaliação e verificar qual meio de comunicação aí fica mais fácil ali, até mesmo pro seu cliente. Cada cliente tem uma necessidade diferente, então você pode avaliar qual meio fica melhor pra ele. Ah, e mesmo que o contato seja por reunião ali, de apresentação de uma identidade visual, é legal que você deixe o cliente refletir sobre o assunto e posteriormente ele entra em contato pra te dar um feedback, pra fazer a análise dele, e não na hora ali, no momento exato da reunião. Além das reuniões, a gente também tem outro meio de comunicação, que são as ligações, elas não são muito usadas, mas elas podem ser meios importantes de esclarecer dúvidas e até mesmo explicações ali sobre o projeto, sobre a identidade visual como um todo, sobre a apresentação, então elas são muito válidas também. Eu, particularmente, prefiro mesclar um pouco dessas formas de atendimento, mas antes de tudo, eu prefiro sentir do cliente, sentir o que fica mais fácil pra ele, qual a necessidade dele. Então, tem clientes que é melhor fazer uma ligação, tem outros que é melhor fazer uma chamada de vídeo, uma reunião, tem outros que a gente consegue conversar por WhatsApp, tirar dúvidas ali, até mesmo mandando um áudio, e outros clientes que só fazem contato por e-mail. Sim, existem esses clientes também, mas eu sempre tento deixar ali dúvidas pra ser respondidas em ligações, WhatsApp e reuniões. E toda a parte de documentos e decisões importantes em relação ao projeto são feitas através do e-mail. Mas isso vai de você e da forma como você trabalha. Tem pessoas que incluem reunião em todas as etapas do processo, tem pessoas que não tratam por reunião, tem pessoas que preferem tratar tudo por WhatsApp. O que eu trouxe aqui pro vídeo de hoje não é uma regra, é apenas a forma como eu percebi que as coisas estão funcionando, como eu percebi também que alguns colegas estavam utilizando dessa maneira e que não estava funcionando. Então, são dicas. Espero que vocês consigam aproveitar alguma dessas dicas que eu trouxe hoje. Faz você ficar livre aí pra testar a forma que melhor se encaixa no seu formato de trabalho. Então, agora que você já viu ali os meios de comunicação que a gente pode ter com um cliente, né, uma forma de atendimento do cliente, você tá preparado pras seguintes perguntinhas que provavelmente quem tá iniciando já recebeu? Aê, semana que vem tá pronto? Dá pra fazer igual esse aqui? Não é cópia não, mas eu queria igual. Eu tava pensando aqui, eu acho que eu preciso só do logo, não preciso da identidade visual, não. Só o logo tá bom. Pode fazer três opções? E aí eu analiso ali qual que eu gosto mais. E aí, tá preparado pra responder essas perguntinhas? Então já fica de olho que no próximo vídeo aqui no canal a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Esse conteúdo foi útil pra você? Então aproveita pra curtir o vídeo, se inscrever aqui no canal pra não ficar de fora dos próximos vídeos que eu vou trazer. E aí, me conta aqui nos comentários como você tem feito os seus atendimentos. É por WhatsApp, e-mail, como você faz? Tô louca pra saber, me conta aí. Foi isso pro vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!